Vem fazer de novo O sol nascer numa aurora de amor Não, não vai agora O sol não vem Se você se for É madrugada Vem aquecer amanhã Não pode haver manhã amor Sem ter o teu calor Sem ter o amor de você Vem fazer de novo O sol nascer da mais linda aurora de amor O sol nascer da mais linda É madrugada Vem aquecer amanhã Não, não pode haver manhã amor Sem ter o teu calor Sem ter o amor de você Vem fazer de novo O sol nascer da mais linda aurora de amor O sol nascer da mais linda aurora de amor O sol nascer da mais linda aurora de amor